As somatizações Essas somatizações também, como eu disse, são de dois tipos. Ou ela pode ser uma somatização ocasional, que acontece uma vez ou outra, e grandes choques emocionais dão lugar a isso. Todos nós que trabalhamos em pronto-socorro, em emergência médica, conhecemos esse tipo de fenômeno. Quando a pessoa passou por um incêndio, uma catástrofe, um acidente de automóvel, ou um assalto, qualquer coisa, ela pode ter, e é normal que ela reaja com determinadas somatizações, que são chamadas de somatizações ocasionais. Ou existem a outra variante, que já é uma extensão disso, que são as somatizações estruturais, onde o indivíduo passa a ser objeto permanente de determinado tipo de repetição de somatização, que, por razões diversas, sempre aparecem da mesma forma. É interessante que determinados pacientes alérgicos reagem com a mesma alergia, diante da emoção boa de um casamento, ou da emoção ruim da perda de uma pessoa ou da família. Então, são já somatizações que a gente chama de estruturais. Isso é necessário distinguir durante o exame, durante o relato da história do doente, porque uma coisa é ele ter um fato novo, anormal, uma dificuldade no corpo dele, que ele nunca teve e que o está assustando. Outra coisa é ele ter alguma coisa que ele já está acostumado e que nós sabemos que é da linhagem do distúrbio psicossomático.